Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo a este vídeo, Pava Responde, aonde eu respondo perguntas que vocês deixaram nos comentários deste vídeo na semana passada. Bom, hoje irei responder umas perguntas muito interessantes. E a primeira delas é a seguinte. Por que a espiritualidade não age contra as maldades do mundo? Os espíritos não podem interferir? Bom, é... não. Não, porque eles não podem mudar as dinâmicas do universo, onde as sintonias se atraem e as vibrações se atraem. Eles só intervêm quando este ato não cabe acontecer com aquela pessoa, o que geralmente não acontece por causa dos fantásticos mecanismos do universo. Calma, eu vou explicar melhor. Mas primeiro eu quero começar de uma forma diferente explicando isso. Porque para as pessoas que não são espiritualizadas ou não têm conhecimento do mundo espiritual, tanto o Adolf Hitler quanto a Madre Teresa de Calcutá morrem e pronto. Termina por isto mesmo, tanto para um quanto para o outro. São comidos pela terra, somem e desaparecem. Aliás, na verdade, os átomos continuam vivos e se transformam em outras coisas. Mas para quem tem uma visão da espiritualidade e quem é uma pessoa espiritualista, sabe que a vida transcende a matéria. E aliás, a vida vem de fora da matéria. E é isto que acontece. A vida já veio de fora da matéria. Todos os seres que estão aqui na terra, eles já têm uma bagagem, eles já tiveram uma vida, uma existência, tanto de Madre Teresa quanto de Adolf Hitler, ou parecidas, né? Eu digo na questão das tendências da pessoa, como ela interage com o universo e tudo mais. Nós não devemos pensar em maldade como maldade. Nós devemos pensar em maldade como ignorância. Ignorância não só das dinâmicas universais, ignorância dos mecanismos da vida, mas ignorância do ser interior, principalmente. No universo, nós andamos por ele, deixando informações no espaço, né? No espaço tempo, memória do espaço. E lá, todas as nossas ações, elas, obviamente, elas têm as suas reações, né? Mas mais do que isso, a gente tem um ato, e este ato precisa ser revisitado, precisa ser revisto, precisa ser completado. E uma vez que, por exemplo, você fez algo contra o amor, digamos assim, né? Você vai receber algo que não vai ser, também, muito positivo para você. A vida, ela nos ensina com as situações, né? Uma vida nos mostra nós mesmos através das situações. Então, como nós nos tratamos, é como a vida vai nos tratar. E aquela pessoa que a gente... A nossa mente pensa ela ser injustiçada, ou ter acontecido uma injustiça, é devido a que a mente, ela só faz uma análise superficial e fragmentada das situações com os bancos de dados que nós já temos aqui no planeta Terra, que ele não abrange a existência pretérita do outro ser, que, inclusive, a existência pretérita dele é muito maior do que a existência que ele já teve aqui na Terra. Não importa se é uma pessoa já com muita idade ou é um bebê. Então, a pessoa, ela já traz com si aquela âmago interior, aquelas tendências interiores, mas a sincronicidade perfeita da vida, ela faz atrair, né? Tudo se atrai, tudo são vibrações, sintonias. Ela faz atrair a pessoa que comete a ação com a pessoa que precisa receber aquela ação. Ou porque a pessoa foi o agressor em uma existência passada, em um momento passado, e agora ela precisa se ver do ponto de vista daquilo que ela fez, para ela sentir como é aquilo, para ela ter a entropia daquela situação. Porque naquele momento, a alma dela terá o entendimento da questão. E aquela pessoa, ela terá curado, terá amadurecido naquela questão. Porque o universo, ele tem várias formas, é claro, para ensinar, para fazer a gente evoluir, nos transformar. Ou é por amor, ou é pela dor. Mas pode ter certeza que ele tenta de todas as formas, por amor, antes de tentar pela dor. Que é uma forma para curar as nossas insanidades mentais. Porém, é uma forma dolorosa, mas é eficaz. E é nos últimos casos que ele utiliza. Depois que a pessoa passa 100 anos, 200 anos, sem modificar a ação que traz uma ação negativa para ela, ela vai ficando aquele bolo de lama por muito tempo, porque ela não muda o modo de ser, ela continua praticando as mesmas coisas, continua sem evoluir no amor, porque o universo quer que a gente evolua no amor. Porque todas as coisas que fazem a gente sofrer, todas as questões que fazem a gente passar por coisas negativas, são aquelas atitudes que a gente faz contra as leis do universo, que são as leis do amor. Então, a gente, através das situações, vai aprendendo a modificar a nossa interação com o universo para uma interação que seja mais próspera, melhor para nós e para o todo. Por isso, existem também planetas assim como a Terra, cujos seres precisam, aqui, encontrar este local, onde eles vão passar por esses tipos de experiência, que acontecem em estágios iniciais da evolução. Até existem pessoas que já vêm com doenças ou deficiências para este planeta. Seria, de novo, o caso da Madre Teresa? Seria injusto? Ou seria a do Hitler vindo para a Terra? Claro que cada caso é um caso, cada tipo de encarnação tem um propósito, ao qual só aquela alma vai precisar entender e aprender através daquilo. Porque esta é a inteligência da vida. Ela nos mostra a gente mesmo através das situações. Por exemplo, a pessoa que ela é roubada, ela deve se pensar aonde eu estou me roubando? Onde estou roubando minha energia? Porém, a gente deve abandonar a visão de injustiça ocorrer no universo. Por isso, até existem monges que dizem que iluminado mesmo é aquele que olha por uma guerra e vê um aprendizado. Porque no âmago mais profundo é isso que está acontecendo lá. Não pelo amor, infelizmente pela dor, porém, pelo menos está acontecendo esta evolução. Uma hora as pessoas vão cansar de fazer aquilo e cansar é a maior ferramenta para a mudança. E vão se transformar em seres mais compreensivos porque vão perceber que este é o caminho. E cada um sempre vai escolher aquele que acha o melhor. Outra coisa que é muito interessante é que quando a gente vê que o mal é ignorância, a gente percebe que todas as pessoas que cometem o mal na nossa visão, elas, na visão delas, estão fazendo o melhor que podem. E muitas vezes ainda fazem aquilo que, na cabeça delas, é o melhor. Seja para ela, seja para a humanidade. Como foi o caso de Adolf Hitler, na cabeça dele, ele estava fazendo algo que era o bom, que ele via como algo bom para a humanidade. mas dentro da ignorância dele, né? Então, o Dark Vader, por exemplo, ele fazia o que ele achava que era melhor para os deles, para o Império, né? Mas, na cabeça, ele achava que fazia um grande bem. Todo mundo, no fundo, e sempre é o melhor que pode ser dentro da ignorância ou sabedoria de cada um. E é isso que a vida faz, é isso que a gente faz aqui. A gente vai diminuindo os níveis de ignorância para nos tornar mais despertos, mais conscientes do universo amor. Porque tudo aquilo que a gente faz de mal, na verdade, a gente não está fazendo contra o outro, está fazendo contra nós mesmo. E é isto que o universo quer que a gente veja, ou pelo amor ou pela dor, né? Também é uma escolha nossa. A próxima pergunta é Por que encarnar bilhões de almas se estamos perto de uma transição planetária? Gente, este é um momento mágico em um planeta. Não é todos os dias, não é todos os anos, que acontecem transições planetárias como a que está acontecendo no planeta. É que o final de projetos, por exemplo, na Terra, o projeto está chegando ao final. O projeto ao qual este muitos chamam de expiações e provas, o planeta kármico, toda essa parte está chegando ao final. Este projeto está se encerrando, está se concluindo. Está chegando ao final. E quando um projeto chega ao final, e estes momentos especiais ao qual nós estamos passando agora, eles acumulam possibilidades de resgate de karma. Como a gente pôde ver que houve duas grandes guerras mundiais, né? Onde muitas pessoas desencarnaram por isto. Bombas, coisas do tipo, né? Da ignorância, como a gente falou. Às vezes, eventos climáticos intensos. Esse tipo de coisa pode acontecer nestes momentos. Então, transmigram de todos os rincões deste nosso lugar do universo, para ter esta oportunidade de resgatar um karma coletivo. Porque, às vezes, no planeta distante deste ser, ainda ia levar milhares de anos para o planeta passar por uma transição e se transformar num planeta de luz, como o projeto novo que se inicia aqui na Terra, nesta transição. Então, estes espíritos, às vezes, já estão maduros, já estão mais prontos para uma última etapa, para um último momento na matéria, muitas vezes. Então, eles são trazidos para este momento, para este planeta, para este projeto, vindos de muitas diferentes origens. Então, eles vêm para passar por esta passagem que acontece nos mundos. O caso aqui da Terra, 12 mil anos atrás, aconteceu. E agora irá acontecer novamente. Por isso que todo mundo quer vir, passar por este momento especial. O planeta está num foco de atenção do universo neste momento. É porque é um momento raro, né? Por isso que todas as almas querem vir para cá. Porque demora para ter este tipo de oportunidade no universo, na nossa galáxia. Porque, afinal de contas, algo vai acontecer de muito importante neste mundo. São as novas informações recebidas. E isto que vai acontecer vai mudar. Vai mudar a ordem evolutiva do nosso planeta. E, sem sombra de dúvidas, é o acordar da humanidade. O acordar da humanidade para a espiritualidade, para o eu interior. O acordar para a continuação da vida, a vida após a morte. E uma união, integração com o cosmos. E como isso interage com o cosmos e com a demais povoação do mesmo. Outras inteligências, os seres que chamamos de extraterrestres. E isso vai mudar o rumo da evolução aqui neste planeta rapidamente. E o nosso mundo vai transitar de uma forma bem rápida para a Era da Luz. E você, de forma alguma, deve se preocupar. Porque até 2019 este mundo estará muito melhor para quem lá estiver. É claro que corre-se o risco de acontecer algum tipo de eventos cujo a ignorância do homem pode fazer. Mas nós também temos a oportunidade de não ir por este caminho ignorante. E a passagem desta transição ser mais suave. E o plano espiritual vai intervir. Ele vai fazer as transformações necessárias. Vai dar as condições para todos. E nós vamos entrar na Era da Luz com um novo padrão de consciência. São as novas informações que recebemos, eu e Hélio. Bom pessoal, e para encerrarmos o vídeo de hoje, temos algumas outras perguntinhas. Olá Pava, diz a Bia Magalhães. Você acredita que temos um prazo de validade em cada encarnação? Mais especificamente aqui na Terra, você acredita que podemos antecipar ou atrasar a nossa partida? Sim, sim, sim. Nós temos uma energia que é chamada de energia vital, a qual nós somos abastecidos. É uma energia física que prende, é como se fosse uma cola, né? Como se fosse uma cola que prende o nosso corpo espiritual ao nosso corpo biológico. E se, por exemplo, nossos planos, nossos projetos são de passar aqui 50 anos, nós vamos levar essa carga proporcional a este tempo. Tanto que as pessoas que elas tiram a sua matéria, né? Que elas tiram a sua vida aqui na Terra, elas ficam presas aqui nas dimensões umbralinas, que é a dimensão paralela a esta nossa aqui física, porque tem essa energia vibracional física muito ainda nela. Ela ainda está carregada com essa bateria, a cola deveria ficar mais tantos anos aqui. E ela encurtou este... Então ela ficou ainda com resquícios dessa energia referente ao tempo que ainda falta. Ela vai ficar com essa energia presa. A gente discutiu isso no vídeo sobre o suicídio que eu falei aqui no canal. Agora você perguntou também se acredita que podemos antecipar ou atrasar a nossa partida. Sim, tudo vai depender dos nossos processos, como está o nosso andamento, se está fazendo bem para nós ou não a nossa estadia aqui. Se a gente está aprendendo, não vai depender bastante. Também a nossa vontade. Quando lá no fundo nossa alma diz que não quer mais, que nós não queremos mais, a gente pode ir embora de forma consciente. E daí é feito o desligamento dessa energia a qual nos prende aqui na Terra. Da mesma forma como pode ser para que a pessoa... Não, ela está aproveitando muito, está sendo muito bom para ela essa estadia na Terra. Está sendo melhor do que ela tinha planejado, porque ela chegou lá, ela mudou, ela aprendeu fácil com as situações. Seria bom ela ficar mais 10 anos, dar mais uma carga desta energia e a pessoa fica aqui presa à matéria por mais este tempo. O futuro é feito hoje. O nosso hoje pode fazer todo o nosso amanhã. A Dayane Malafaia pergunta Pavel, o que você acha da comunicação com o mentor espiritual através do pêndulo? Obrigada. Na visão deles é horrível. É muito ruim. A não ser claro que você trabalhe com isto, né? Trabalhe com radiestesia, com pêndulo, coisas do tipo. Porque para eles, inclusive, na maioria dos casos, eles não respondem através do pêndulo se é pelo simples fato nosso, queremos saber das coisas do dia a dia. Uma, porque nós iríamos nos viciar nisso tudo, a gente ia querer saber através do pêndulo. E não é o objetivo da gente aqui na Terra ter as nossas escolhas favorecidas por entidades fora daqui. Então, para eles é uma coisa muito ruim. Eles respondem uma vez ou duas para quando aquilo lá está sendo experimentado, para ver que funciona e tal coisa. Mas, em geral, eles não respondem mais quando aquilo é uma coisa só para você. A não ser que seja alguma coisa muito, muito importante, um momento em que você se preparou muito bem para este processo. É algo que você realmente gostaria de um conselho. Porque o que eles esperam é que você faça isso de uma forma mais direta, que seja em comunicação com eles mesmos, que seja em uma longa meditação, receber a sua intuição, que seja com técnicas de projeção. Ou outra forma de desenvolver a clarividência, abrir a clarividência com cristais, muito mais direta. E não é uma forma analógica. Até porque com o pêndulo todo mundo consegue, todo mundo faz. E você também não pode, não consegue ter um controle exato de quem está lá do lado de lá para te responder. A não ser que você prepare muito bem o ambiente. Então, para eles é uma certa preguiça da pessoa utilizar o pêndulo. E acaba se tornando vício para a pessoa. Que depois tudo ela vai querer saber através do pêndulo. E, francamente, os mentores não estão aqui para isso. Eles não estão aqui para viver a nossa vida. Eu, quando fazia isso, recebi um xingão bem grande do meu mentor. Porque queria saber as coisas. Agora vai saber por causa do pêndulo. Vou descobrir com o pêndulo. Bom, pessoal. O Pava Responde hoje é um pouco mais curto. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Porque ele foi muito interessante. Ele foi muito importante. Bom, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para que eu saiba, tá bom? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço. E até mais.